Item de número 6, processo 48.500.00.13.67.2016.10. Trata-se de resultado da audiência pública número 38 de 2016, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação dos artigos 6º da Lei nº 13.203 de 2015 e 2º da Lei nº 13.299 de 2016, que versam sobre a ampliação do alcance do desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão para fontes incentivadas. Relator, diretor José Jirosa Júnior. A Lei nº 12.839, de 9 de julho de 2013, alterou a Lei nº 10.438 de 2002, estabelecendo que a conta de desenvolvimento de energia do CDE deve prover recursos para compensar desconto aplicado nas tarifas de uso do sistema elétrico de distribuição e nas tarifas de energia elétrica, conforme a regulamentação do Poder Executivo. E o Decreto nº 7.891 regulamentou a matéria. A Lei nº 13.097 trouxe em nova redação o parágrafo 5º, definindo quais empreendimentos poderiam comercializar energia com os consumidores especiais. E a Lei nº 13.203 alterou o parágrafo 26 da Lei nº 9.427, que estou colacionando ela abaixo. E, em junho de 2016, foi aprovada pela Diretoria da NEO, a instalação de audiência pública nº 38, por meio do intercâmbio documental, com vista a colher subsídio de informações adicionais para revisão da Resolução 77 do M4, que trata da ampliação do alcance de esconda TUS e TUS, para fontes incentivadas. E a audiência pública nº 38 recebeu 77 contribuições, que foram agrupadas e analisadas no relatório de análise de contribuições da P38. A Lei nº 13.360, 17 de 11 de 16, trouxe nova redação ao parágrafo 1º do artigo 26 da Lei nº 9.427, adequando a nova definição de potência das centrais geradoras de hidrelétricas, empreendimento hidrelétrico com potência instalada menor ou igual a 5.000 kW, incluiu o parágrafo 1c, estabelecendo que os empreendimentos, com base de fonte solar, eólico, biomássico e geração qualificada, que tiver suas autoridades e autorizações prorrogadas, não farão justo ao percentual de redução aplicada às tarifas de uso do sistema hidrelétrico de transmissão e distribuição. O relatório tem uma apresentação técnica da área. Boa tarde a todos. Bom, esse trabalho aí, ele foi conduzido pela SGT, mas também pela SRG e SCG. E também tenho que ressaltar que nós tivemos um contato muito grande com o pessoal da SRM, que vai fazer um trabalho posterior, também de relatoria do doutor Jurosa, que é a aprovação dos procedimentos de comercialização. Então, além das três áreas, a SRM também contribuiu no aperfeiçoamento dessa matéria. O objetivo da audiência pública é basicamente regulamentar essas duas leis, a Lei 13.203, de 2015 e 13.299, de 2016. Ambas as leis, elas versam, dentre outros itens, sobre a ampliação do alcance do desconto das tarifas de uso, tanto do sistema de distribuição quanto de transmissão. E, então, o que nós observamos é que essas leis trazem, então, ampliação de forma que o consumo de energia destinado à autoprodução em operação comercial a partir de 1º de janeiro de 2016 passam a ter um desconto de 50%. Fontes incentivadas, que antes eram limitadas até 30 megawatts, agora possuem uma ampliação dessa potência até 300 megawatts. Então, fontes entre 30 e 300, de que resultem de leilão de compra de energia, ou que sejam autorizados a partir de 1º de janeiro de 2016, também passam a ser alcançados pelo desconto. E, por fim, já na Lei 13.299, de 2016, incluiu mais um dispositivo, de tal forma que fontes incentivadas com biomassa, com potência entre 30 e 50 megawatts, também passam a fazer jus ao desconto limitado a 30 megawatts. De forma que aquelas usinas que pudessem alcançar um valor de potência injetada maior do que 30 megawatts, possam injetar sem que haja perda do desconto, incentivando, assim, uma maior quantidade de energia para o sistema. Já agora, na semana passada, teve a edição da Lei 13.360, de 2016, que não foi objeto da audiência pública, porém, como nós observamos que ela é de aplicação imediata, nós incluímos dentro da audiência pública para não ter que refazer novamente um processo de atualização da Resolução 77. Essa Lei 13.360, ela altera o patamar de potência daqueles empreendimentos hidráulicos considerados como PCH, que antigamente variava de 3 a 30 megawatts, agora mudou para 5 a 30 megawatts. Essa foi uma das alterações que foi feita pela 13.360, e houve também uma outra alteração, já essa agora no sentido de restrição do desconto, que diz o seguinte, que empreendimentos que são aqueles com base biomassa, fonte solar e outros fontes incentivadas que tiverem sua outorga de autorização prorrogada, elas passam a não mais fazer jus à redução tarifária. Então, nós incluímos, isso foi da semana passada, mas a gente já incluiu o texto nessa audiência pública de agora. Particularmente em relação à P38, a gente teve 77 contribuições de 26 agentes, e a gente observa que não somente os agentes do segmento geração, como também do segmento consumo, representado aí pelas distribuidoras, ou mesmo por associações e conselhos de consumidores, como no caso da CEMIG, também participaram da audiência pública. O segmento consumo, basicamente, apresentou um endosso, então eles concordaram com a premissa da ANEL de que não devem ser alterados os percentuais hoje já vigentes para os descontos tarifários. E do segmento geração, vou fazer mais um detalhamento aí do que foi discutido. Mas, basicamente, a gente teve em torno de 30% dessas contribuições aceitas ou parcialmente aceitas, 44% não aceitas, e essas 26% não consideradas foram contribuições que versam, basicamente, sobre os procedimentos de comercialização. Esse foi um fato que a gente encaminhou para a CRM, para que na audiência pública deles, eles levem em consideração também esses dados que foram colocados dentro dessa audiência aqui, mas tratam, basicamente, procedimentos de comercialização e não foram objetos de análise. Nós tivemos, basicamente, três contribuições, a gente reuniu em três grupos as contribuições feitas pelo segmento geração. Uma delas trata da data inicial de aplicação da redução tarifária, porque a lei foi de 2015, com aplicação a partir de 1º de janeiro de 2016. Então, muitos agentes solicitaram que a aplicação fosse imediata com a publicação da lei, ou mesmo logo após a publicação da resolução da ANEL. Como já havíamos informado na audiência pública, entendemos que carece não só a regulamentação da regra, do que está na lei, onde a lei diz que é, no mínimo, 50%, e a ANEL é que define qual o percentual, mas também temos que aprovar as regras de comercialização para que a própria CCE possa fazer a operacionalização dos cálculos. Então, foi mantida a posição da audiência pública, de tal forma que a aplicação será feita somente a aprovação das regras de comercialização. Para aqueles empreendimentos que já são existentes e que já têm direito ao desconto, o entendimento é que deve haver a revisão dos atos de outorga mediante solicitação à ANEL, que fará uma avaliação, e após essa avaliação, é que será concedido ou não o desconto mediante ato da própria agência. Esse foi o primeiro ponto discutido. O segundo ponto é em relação à abrangência da redução tarifária para os leilões de compra de energia, dado que a lei diz o seguinte, que o desconto é dado para empreendimentos que participem de leilões de energia, que resultem de leilões de energia a partir de 1º de janeiro. O nosso entendimento, e foi encaminhado para a audiência pública, é que isso só deve valer para os leilões de energia nova. Houve algumas solicitações de agentes para aplicação do desconto também para outros leilões que não sejam de energia nova, bem como para ampliação de empreendimentos. Nós entendemos que o desconto, ele deve ser dado somente para aquela energia que for agregar mais energia ao sistema, de tal forma que foi mantido o entendimento que o desconto incida somente sobre os leilões de energia nova, a menos 3, a menos 5, o LFA e o próprio LER. Em relação às ampliações, isso não tinha sido colocado na audiência pública, mas nós concordamos com os agentes e entendemos que para ampliações que resultem de leilão a partir de 1º de janeiro de 2016, que estão agregando energia ao sistema, que pode ser feito o desconto. Havia algumas contribuições no sentido de dar o desconto para toda aquela central de geração, mas foi firmado e que o desconto será dado somente para a parcela de ampliação. Então, a ampliação será objeto de desconto. Nesse ponto, a gente interagiu com a SRM, que falaram que é possível, mesmo que não haja uma medição propriamente dita lá, separando as duas usinas, mas eles conseguem traçar a regra dos procedimentos de comercialização para operacionalizar essa diferenciação do que é ampliação e do que não é. E o terceiro e último ponto que foi discutido, esse daqui é em relação aos patamares dos percentuais de desconto, em específico, em relação à fonte solar, que hoje tem o desconto de 80% até 2017, foi solicitado uma ampliação desse período até o ano de 2020. Nós negamos o pleito, a gente fez uma avaliação à época, quando foi redigida a 481 de 2012, tinha um preço lá médio dos leilões da ordem de 600 reais o megawatt-hora para a energia solar. Esse valor caiu bastante em 2014, e em 2015 está da ordem de 350 reais o megawatt-hora. Nós também observamos que em leilões, cujo início de suprimentos já são em 2018, eles não diminuíram o número de interessados e o número de participantes nesse tipo de fonte. E a partir daí a gente negamos o pleito. E basicamente é isso, são essas as considerações da audiência pública. Obrigado. Obrigado, Jair Delivar. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, senhores, eu acho que a apresentação técnica foi bastante detalhada e eu não no voto, eu acho que eu seria bastante repetitivo. Então, eu vou, se o senhor me permitir, eu vou primeiro só fazer um edulgio ao jeito de apresentar essa forma das contribuições de uma forma de pizza que eu acho que ficou o melhor jeito até hoje, Fernando, porque aqui fica bem claro para você enxergar como é que está dividido. Então, eu sugiro que as outras áreas também façam assim, se os senhores concordarem. Eu acho que ficou muito bom isso daí. Quando faz aquele quadro, some, na verdade, você não consegue enxergar muito bem. Aqui não. Pizza é sempre mais fácil. O Tiago, o problema é que dá fome uma hora dessa. Então, se os senhores não se importarem, eu faria a leitura do dispositivo, ou direto ao dispositivo. Então, tendo a resposta do que consta do processo em tela, voto por aprovar a resolução normativa conforme o Minuto Andecna. Regulamentação do artigo 6º da Lei 13.203 e do artigo 2º da Lei 13.299 e do artigo 9º da Lei 13.360 que tratam do desconto de tarifa e uso do sistema de distribuição e transmissão TUSD para a fonte incentivada. Isso foi importante que a gente aproveitou e já colocou o que a nova lei já determina. Então, já está incluído aqui do jeito que o Denílio Esmar colocou. Nós não temos que realmente depois voltar a fazer isso. É o voto. em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a resolução normativa que regulamenta os artigos 6º da Lei 13.203 de 2015, o artigo 2º da Lei 13.299 de 2016 e o artigo 9º da Lei 13.203 360 também de 2016 que tratam o desconto na tarifa de uso dos temas de distribuição e transmissão do UZE e TUST para fontes incentivadas. Próximo item.